Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Até já o WalkingCraft aqui, pra você mais vídeo E bom galera, dessa vez tem mais vídeo de Minecraft né E seguinte galera, sejam todos muito bem vindos a mais um episódio da segunda temporada de The WalkingCraft galera Bom galera, no último episódio como se puderam ver a gente conseguiu bastante itens galera A gente achou cura pra caramba também né Eu usei uma cura no último episódio E hoje vamos prosseguindo aqui né manos Vamos pegar esses ferros aqui né Pra né, quando chegar em casa já ter E é isso aí galerinha Beleza manos, eu acho que nesse episódio agora eu vou voltar pra casa galera Que eu acho que eu já lutei pra caramba né Eu não consegui tanta comida não, mas Não consegui outras coisas aqui de boa né Eu acho que o esquema vai ser a gente expandir a nossa plantação também né manos Acho que eu vou fazer um espaço maior né, pra plantação E é isso aí galera Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou matar alguns desses zumbis pra conseguir carne podre Ih, dropou um cantinho galera, que doido Nossa velho Calma aí, deixa eu guardar isso aqui Beleza galera, vou pegar esse outro cantinho Dois cantinhos Nossa velho, dropou Ai meu Deus do céu Nossa galera, tem que ter cuidado Olha, olha a minha vida velho Nossa mano Ai meu Deus do céu velho Ah não Galera, meu Deus Se eu morrer aqui eu vou ficar muito bolado velho Nossa Vou fazer isso aqui galera, vou ficar matando ele daqui Depois eu só desço pra pegar as carnes Beleza Nossa velho, sai desgraçado Beleza galera, consegui Agora vem aqui e pega essas carnes podres Guardo isso aqui Guardo isso Beleza Pega as carnes podres Beleza, agora a gente come Nossa galera, eu queria muito velho Achar mais comida A gente ia ficar safe Calma aí, deixa eu pegar Nossa velho Tem zumbi aqui do meu lado galera Já ouvi velho Deixa eu ouvir parceiro Eu penso que não estou te ouvindo não Nossa Tá galera, agora a gente só a gente voltar pra casa né Deixa eu matar mais esses zumbizão aqui Beleza, matei É a outra bolsa que eu tenho que abrir velho Nossa mano, tem um monte de cantil aqui Matar esse zumbizão Beleza Consegui mais carne Eu acho que é isso galera Deixa eu só ver o que tem nessas construções aqui Só por curiosidade É isso aí né, vai que né Tem alguma coisa boa Beleza No último episódio a gente conseguiu achar a melhor arma desse jogo também galera Que eu acho que eu tenho a munição dela em casa né Eu acho Não tenho certeza Mas enfim Consegui mais uma munição de sniper aqui né Muito bom Agora eu vou voltar pra casa galera Acho que já chega Nossa velho Minha coisa até quebrou mano Caraca Deixa eu sair daqui Beleza galera Só a gente andar aqui de volta Arruma a nossa base né E é isso mano Deixa eu pegar esse martelão aqui Só pra né Vai que aparece zumbi na minha frente Algo do tipo assim Aí eu dou uma martelada na cabeça dele E mato eles É o esquema meu parcer É nóis É isso aí galera Mano Eu tô curtindo muito gravar essa série aqui galera Então se vocês estiverem curtindo tá E quiserem que eu traga mais vídeos dela Dela aqui pra você É só deixar seu like aí E escrever né Que é muito importante E é isso aí né Beleza Vamos continuando Tô indo pro lado certo Vai lá meu Deus do céu Caraca o zumbi apareceu na minha frente Deixa eu dar uma olhada aqui Nas coordenadas É galera Parece que eu tô indo pro lado certo Não tenho que vir um pouco mais pra cá Isso beleza E daqui é só ir pra frente Manos Na verdade dali É mais dali Deixa eu comer só mais essa carne Pra nossa barra não ficar E nossa velho Já tô com sede já galera Não tô nem me ligando velho Eu tô tomando dano aqui Eu tô pensando Ué Tô tomando dano de que velho Deixa eu vir aqui pegar água Beber mais um pouquinho Agora a gente continua mano 99% Eu já enchi nosso cantinho aqui Acho que eu vou encher isso aqui também Só pra não dizer que não tá cheio E é isso né Vamos voltar Guardar isso aqui Ficar com essa carne aqui já Vamos voltando aqui de boa Será que por essa floresta aqui tem Vai ter também galera Construção que eu não tenho passado Talvez velho Comer mais isso Beleza Nossa velho Tão de zumbi aqui galera Nossa velho Ah vou passar por eles galera Não vou encarar eles não Eu queria matar eles Pra conseguir mais carne podre Pra poder chegar em casa né Mas são muito velho Não vou ficar encarando zumbi não Que eles podem me matar né E olha galera Outra ravina velho Caraca mano Que duido velho O tamanho Nossa velho Tem outro Nossa Ah queria jogar ele lá embaixo Vou pegar esse aqui Será que tem outro trilho ali galera De trem Acho que não velho Acho que é só de minério mesmo Mas eu não vou descer não galera Vou continuar indo pra casa Pra não perder tempo né Se pra que eu podia descer velho Pra conseguir mais minério Acho que eu vou pegar esse carvãozinho aqui galera Carvãozinho tá dando sopa aqui né Nossa mano Olha só velho Essa ravina parece ser bem grande também galera Nossa velho Nessa vez Meu Deus do céu velho Caraca mano Se esse zumbi me taca lá embaixo Vai ficar muito bolado galera Meu Deus do céu velho Tem que ficar ligado o tempo dele Caraca mano Eu ouvi o barulhinho dele ali Já saí correndo E consegui matar ele Nossa velho Não vou ficar mais em ponta da ravina assim não Manos Nossa tem mais um É coisa aqui galera Não vou atirar nele não Pra não fazer barulho né Pra não vir mais um milhão E é isso né Ah galera Vou meter o pé Não fica me tocando em caverna não Pera aqui Ah meu Deus do céu Nossa velho Quando junta o montão assim Dá um nervoso Não Não me encosta não Você pode me infectar Nossa velho Meu Deus do céu Agora Só não posso ser infectado aqui de novo Se eu for infectado Fica muito triste velho Não deixa essa munição aqui Beleza Guardar isso É tanta coisa galera Que não sei o que guardar velho Guardar isso Guardar isso Beleza galera Vamos comer Cadê Guardar isso Vamos comer isso aqui Beleza Vou pegar mais essa carne Vou pegar mais essa aqui E vamos meter o pé galera Vamos meter o pé daqui Vamos pra casa Eu tô desviando meu foco Eu tô me distraindo com Outras coisas aqui Eu já passou Eu chego em casa A minha casa toda destruída Toda pegando fogo Caraca velho Vai ficar muito bolado Mano Eu sei que assim Não tem muita possibilidade Disso acontecer né Mas vai que né Minecraft Vai que esse Minecraft bug A versão antiga né Sei lá Aí eu fico muito triste Meu parça Tá vamos voltar De boa A gente tem que passar por esse deserto né Deixa eu dar uma olhada aqui Nas coordenadas A gente já não tá muito longe não mano Estamos chegando perto na real Acho que é só a gente atravessar esse laguinho aqui Que a gente já vai encontrar o deserto Ou não né Ou mais pra frente Sei lá É isso mesmo galera O deserto tá logo ali Beleza Ah velho Achei que ia dar pra mim Pular aqui Sai de perto de mim Zomizão Pé de mim Pulei isso aqui Beleza Comi mais um pouco De boa E é isso mano Nossa base tá logo ali né Já tô avistando ela Não sei Não sei bem se é a nossa base mesmo Mas enfim Nossa velho Tão de zumbi velho Caraca galera Vou passar no meio desse zumbi Eu sou vida louca Sai Sai Ai meu Deus do céu Corre Corre TG Não para não TG Eu andei uma parada ali do nada galera Nossa velho Corre 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 Beleza Ah finalmente chegamos na nossa base Galera Sonhos e salvos Mano do céu É galera Não consegui muita comida né Mas Consegui bastante arma Consegui mais cura também aqui ó Eu tô com duas curas né Na verdade tinha conseguido três Só que eu usei uma Tive que usar uma Porque eles tinham me infectado né Mas enfim Vamos colocar esse aqui aqui Nossa velho Só nasceu um trigo galera Acho que eu vou ter que expandir essa plantação velho Tá vou vir aqui em cima Não vou vir aqui em cima não Na real vou lá embaixo galera Guardar esses itens Lá na nossa lote de caverna Deixa eu só Fim aqui É eu acho que eu vou deixar A cura aqui em cima galera Vou deixar a cura aqui em cima velho Vou deixar lá embaixo não porque Aqui a gente precisa rápido né A gente já pega aqui de boa Vou deixar um cantinho de água aqui também Vou deixar essa mochila aqui também galera Essa mochila aqui tá cheia né Essa minha backspace aqui Beleza Isso aqui eu vou deixar comigo Guardar essa cá Guardar essa arma Acho que eu tenho munição dessa arma em algum lugar né Que eu falei que é a melhor desse jogo E é isso aí galera O resto eu vou colocar tudo lá embaixo né Que é muita coisa Não vai caber tudo ali não A gente pode ir descendo aqui De boa E eu acho que no próximo episódio Eu vou dar um jeito naquela plantação ali manos Nossa Vou expandir mais ela Porque tá muito lento né A produção de comida Tô precisando muito mais rápido né E é isso galera Vamos guardar as coisas aqui Beleza E é isso né Vamos Tirar as coisas daqui também Nossa bag Ou não velho Eu posso fazer o seguinte Eu posso deixar na bag mesmo As coisas e itens Pra economizar espaço Porque uma hora os baús daqui de baixo Também vai lotar galera Mas eu gosto de Desvaziar Porque aí Porque aí eu vejo né Se eu tenho o item ou não Os baús Se eu tiver precisando de alguma coisa Ficar olhando em mochila É chatão mano Então eu vou Sair guardando aqui mesmo E essa bascavela é gigante velho Eu posso fazer quantos baús eu quiser aqui Posso espalhar o baú Onde eu quiser também Não precisa ficar guardando Muitas coisas não Tá Vou guardar isso aqui também Deixar essa dirt comigo Essa sniper aqui Essa sniper aqui Deveria ficar aqui velho Aqui beleza Pode sair daqui não parceiro A munição de Magnum Eu guardei também Acho que eu deveria Deixar comigo Pelo menos uma Ela já tá carregada Pelo menos uma Eu vou deixar comigo Munição de M9 também Eu vou deixar uma comigo Só que eu acho que Não tá aqui mano Então eu não tô enxergando Sei lá É eu acho que eu deixei No baulão de cima mesmo Tá aqui É parece que não Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou matar esse zumbizão Que fica spawnando aqui Esse desgraçado Nossa velho Sai de Badmine Sai de Badmine Não me encosta Só não me encosta Pra não me infectar Você também parceiro Sai Sai beleza Gosto de tua carne podre E é isso aí galera Agora eu vou voltar lá pra cima De boa Que bom que a gente Conseguiu voltar pra nossa base Também é difícil perder E depois que eu tenho Descobri o macetinho das coordenadas Essa parada aqui Que eu tinha falado Que eu devia andar com ele Pra me saber As coordenadas aqui Bem no canto da tela Telinha vermelhinha Como se fosse uma bússola E é isso aí galera Bora subir pra cá Pra cima De boa Eu tenho que fazer Uma escada aqui também Galera Mais rápido possível Pra mim Subir e descer rápido aqui Vai dar mal O trabalho do caramba Mas Enfim né Já que tem que fazer Tem que fazer né mano Não tem jeito Nossa velho Já até escureceu Também galera Olha só velho Que milagre Não tem zumbi Ah Só foi falar que Não tem zumbi Ao redor da nossa base E aparece um montão Mas bom galerinha Foi isso aí né Espero que tenha gostado Espero que tenha curtido Esse episódio galera A gente conseguiu voltar aqui Pra nossa base São e salvo Então mano Se vocês quiserem ver Mais episódios aqui Dessa série De The Walking Craft Aqui no canal É só deixar seu like aí Inscrever no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima Valeu Fui